Olá a todos, tudo bem? Aqui é o Henrique Araújo, professor de cavaquinho da Escola de Choro de São Paulo e hoje a gente veio aqui para falar sobre uma novidade, que a Escola de Choro de São Paulo agora está com esses cursos online que iremos disponibilizar para todos os interessados e será uma série de quatro aulas do nível intermediário e quatro aulas do nível avançado então fiquem atentos aí nas redes sociais, no site também da escola, queremos disponibilizar todas essas aulas e para a gente começar essa primeira aula, nosso primeiro encontro aqui via internet a gente escolheu um ritmo, um ritmo que faz parte do universo do choro, um ritmo muito presente nas rodas de choro um ritmo muito sensual, que é o machixe, um ritmo criado no começo do século XX com essa apimentada que tem no jeito de tocar, principalmente na parte rítmica então para a gente falar um pouco sobre o machixe, a gente escolheu uma música do grande compositor Bom Filho de Oliveira, compositor paulista, nascido em Guaratiguetá, aqui no interior do estado de São Paulo e a gente escolheu uma música dele chamada Flamengo para a gente debruçar aí, para a gente fazer exercícios, falar sobre ritmo, falar sobre estrutura da música então a gente veio aqui hoje para falar sobre a música Flamengo, no ritmo machixe vamos nessa? antes da gente começar a falar sobre a música, sobre esse ritmo tão quente é importante a gente relembrar umas coisas que a gente fez e faz as nossas aulas presenciais lá no Parque da Sabesp, as segundas-feiras então é principalmente a questão da postura, a questão do alongamento a gente prestar atenção muito da maneira que a gente está tocando na maneira que a gente aquece nossas mãos diversos exercícios já foram passados de alongamento para que a gente não tenha lesões futuramente porque o instrumento exige uma certa força só que a gente tem que prestar atenção aonde a gente está depositando essa força então vamos prestar atenção nos alongamentos e na postura para a gente falar de postura a gente já comentou bastante nas nossas aulas sobre a forma de segurar o cavaquinho a gente pode segurar o cavaquinho de diversas formas mas eu acho que duas maneiras que eu acho que realmente tem um conforto e um prejudique tanto na execução das notas, dos acordes é esse jeito aqui, o primeiro jeito esse primeiro jeito é a gente apoiar o cavaquinho na altura do nosso tórax pressionando o nosso antebraço levemente aqui nessa parte inferior do instrumento e deixando o nosso punho e mão direita livres deixando esse movimento aqui livre a gente tem esse movimento aqui um outro jeito de segurar o cavaquinho que é usando a mesma técnica só que apoiando ele na sua perna direita o que acontece, quando você apoiar a perna direita você tem esse descanso aqui do instrumento e usando a mesma técnica de apoiar o nosso braço direito aqui ok? então a postura vai ser a mesma tanto aqui quanto aqui em cima isso vale para quem é destro apoiando a perna direita e para quem é com a outra perna apoiando a perna esquerda beleza? posicionamento da mão esquerda já falou bastante sobre isso o posicionamento da mão esquerda os nossos quatro dedos da mão esquerda tem que correr perpendicularmente em cima da escala do instrumento a escala é essa parte preta aqui então temos que fazer que ele corra perfeitamente em cima dessa escala e o nosso polegar esquerdo ele que vai dar o suporte para a nossa mão esquerda os dedos da mão esquerda ok? então montou os acordes posicionamento do polegar sempre está em movimento também tá bom? palheta e palhetada a gente já falou também bastante disso palheta é uma questão muito de gosto também eu gosto de usar uma palheta que é essa Dunlop 8x8 que está aqui né? cinza uma Dunlop que você consegue achar em qualquer loja de música que ela me agrada pela questão do timbre tanto para fazer solo quanto para fazer acompanhamento só lembrando a palheta ela tem um número marcado aqui né? quanto maior o número a milimetragem mais grossa ela vai ser quanto menor mais fina ela vai ser tá bom? então fica essas dicas aí de alongamento postura mão direita palhetada coisas básicas do cavaquinho e agora vamos fazer um exercício começar com um exercício de aquecimento já tocando o instrumento um exercício muito simples um exercício de dois acordes a gente vai fazer o primeiro acorde de sol maior que é esse aqui né? e o segundo acorde de ré com sétimo que é esse daqui beleza? qual que é a intenção desse exercício? a gente imaginar um compasso binário né? como a maioria dos choros né? choro, machixe, baião tudo em compasso dois pro quatro e a cada tempo a cada compasso a gente vai tocar um acorde então o primeiro tempo o primeiro e o segundo tempo do primeiro compasso sol ré sol ré beleza? só pra gente observar o que? a nossa postura como é que a gente tá segurando o instrumento como é que a gente tá se relacionando com ele se a gente não tá tensionando nenhuma parte né? física do instrumento como é que tá a sonoridade como é que a gente tá apertando as cordas é um exercício simples então pra isso a gente vou vou solicitar aqui a ajuda do meu amigo metrônomo ok? eu tenho coloquei aqui 50 bpm pra gente começar a fazer esse exercício super simples 1 e 2 foi sol consegue percebe os acordes mão braço vou fazer em baixo a mesma coisa pulso solto 1 e 2 1 e 2 1 e 3 1 e 3 1 e 3 1 e 3 então esse é o primeiro exercício de uma sequência de exercícios que iremos fazer aqui pra gente começar a falar sobre o machiste tá bom? então preste atenção nesse exercício mais simples depois suba um pouquinho o andamento eu fiz 50 bpm só pra gente entender como é que funciona e prestar atenção na postura beleza? vamos pra música agora então? falar um pouquinho sobre a música outro tipo de exercício que é muito importante a gente fazer quando for tirar uma música ou tocar em cima da gravação é conhecer as gravações a gente tem que ter esse parâmetro tanto pra gente ter referências do que a gente tá sendo tocar tá sendo falado e também pra futuramente a gente criar um nosso estilo de tocar e eu trouxe 4 4 5 gravações aqui dessa música Bom Filho de Oliveira então a primeira gravação que a gente vai escutar aqui é a gravação de da década de 30 tem registro aqui de 1931 1937 então é melhor a gente falar que é da década de 30 que é a primeira gravação do Flamengo tocada pelo Bom Filho de Oliveira no trompete com trompete e regional vamos só dar uma escutada pra gente observar a levada do cavaquinho olha que bacana então se a gente observar essa levada do cavaquinho é o cavaquinista né que aqui não tem o registro de quem gravou esse cavaquinho mas ele tá fazendo uma levada muito mais parecida com uma levada do tanguinho brasileiro do que a levada mesma do Machixe lógico que as duas levadas elas tem relações principalmente na parte das claves ele tá tocando aqui né cadê minha paleta dó sustenido né o tom na gravação ok mas o Machixe ele tem uma uma pitada de maldade aí certo é a próxima gravação que a gente vai escutar aqui é uma gravação do grande Jacó do Bandolim né um músico maravilhoso pesquisador e em 1948 ele gravou o Flamengo né só que ele gravou de um jeito mais levado pra levada de choro essa levada tradicional de choro que a gente usa as quatro existem as quatro semicolcheias né em cada tempo então a gente usa essa primeira semicolcheia é chama de ghost note uma nota fantasma e acaba tocando só essas três então ela fica um e dois e um parará 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 ok na prática fica mais ou menos assim vamos escutar a gravação do Jacó que eu acho que dá pra ter uma noção melhor do que o cavaquinho tá fazendo presta atenção boa interpretação do grande Jacó do Bandolim né tocando esse esse choro choro machichado Flamengo né falo que essa que essa gravação foi um sucesso na época né vendeu milhares de cópias o Jacó ficou bem conhecido através dessa gravação mais pra frente década de final da década de 70 em 1979 é o grande flautista é compositor músico né atuou bastante com o Paulinho da Viola fez a introdução da Bossa Nova Chega de Saudade né ele que foi o criador dessa introdução que gravou a flauta o grande copinha o Nicorino Copia ele gravou um disco só com músicas do Bom Filho de Oliveira na década no ano de 1979 com Rafael Rabelo um time da pesada tá participando desse disco da Revivendo então vamos escutar como que o o Copinha já gravou essa música já levando pro o 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 grande cavaquinista que gravou essa música talvez uma das minhas maiores referências uma das minhas maiores referências pra qualquer chorão né cavaquinista centrista de choro que foi o Jonas o grande Jonas Pereira né tocou no conjunto época de ouro então a gente pode observar que o Jonas já está dando aquela machichada dando uma amolecida na parte rítmica e com ajuda, se a gente observar bastante tem uma caixa tocada com vassourinha que está fazendo acentuação já característica do machiche, então fica mais ou menos assim Beleza? Então essa foi a gravação do Copinha Tocando Flamengo Mais pra frente anos 2000 um grande violonista, um grande amigo da gente aqui da escola também dos professores da escola o grande Yamandu Costa músico gaúcho em 2001, se eu não me engano ele também grava esta música junto com a maravilhosa professora eu sou admirador extremo, profundo da sua obra, que é a Luciana Rabelo então a Luciana junto com o Maurício com o Silveiro Pontes com o Beto Cazes eles gravaram no disco de Yamandu esse machiche Flamengo e também já recebendo as influências do Jonas que a Luciana foi a grande discípula do Jonas grande seguidora da sua forma de tocar então vamos observar como é que a Luciana está tocando junto com o Yamandu Costa então é isso a Luciana tocando um machiche dessa forma mais sequinha ainda possível que fica mais ou menos assim praticamente usando as três primeiras cordas do cavaquinho de vez em quando toca ali na última corda mas é isso daí está bem característica da Luciana mais pra frente dois mil e dois mil por ali não tem a data precisa aqui da gravação do grande Zé da Velha e Silveiro Pontes nessa dupla magnífica que 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 regravaram diversos machiches né diversos sambas discos que a gente tem que sempre tá aqui na na nossa playlist a gente tem que sempre tentar escutando que é uma referência tremenda né então eles gravam o no disco Elião o Flamengo também já com o banjo que é um instrumento também já utilizado nas bandas de coreto né que depois a gente vai falar um pouquinho também então observe também como é que o banjo é tocado no machiche observe aí então aí já foi o banjão né tocando o machiche e mi bemol né usando a mesma figura rítmica né basicamente a mesma figura rítmica bem característica do banjo é então a última gravação que eu trouxe aqui também pra finalizar essa parte desse exercício esse tipo de exercício que a gente tem que fazer que é exercício de percepção é a gravação de um grupo que eu sou fundador do grupo né pesquisei bastante antes de fazer esse esse projeto que é o cordão carnavalesco assim é que é em 2018 a gente teve uma eu e o meu parceiro Ives Finsieta a gente teve uma ideia de formar um um grupo pra tocar as composições do Bom Filho de Oliveira exaltar esse compositor daqui né de São Paulo um compositor muito conhecido então a gente gravou um disco com uma formação é típica de choro que não é tão 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 tocada hoje em dia que é o choro de coreto né esses choros de banda Altamirio Carrilho gravou muitos discos né com o Altamirio e sua bandinha então a gente pensou como fazer essa essa formação né com dois trompetes flautim clarinete bastante percussão tuba bombardina né e a gente chamou o grande Isaías Bueno de Almeida o grande professor referência do choro aí pra gravar esse disco do Bom Filho de Oliveira então é escute vamos escutar essa gravação que eu quis gravar de banjo pra ficar bem característico dessa esse choro de praça né de imaginar o coreto com o grande arranjo do professor Nailo e Proveta vamos escutar aqui a levada do banjo então essa aí foi um pedaço da gravação aí do do Flamengo né que a gente regravou também nesse disco esse disco também tá aí todas as plataformas digitais viu gente no Youtube também quiser procurar chama Cordão Carnavalesco Assim É Que É o disco chama O Bom Filho A Casa Torna que é uma música também do do Bom Filho de Oliveira certo gente então a gente falou aqui de cinco gravações né a primeira gravação da década de 30 falamos do segundo registro do Jacó do Mandolim década de 40 falamos do registro do Copinha da década de 70 do registro do Yamandu Costa do registro da do do registro do Cordão Carnavalesco do Zé da Velha desculpa e o registro do Cordão Carnavalesco Assim É Que É então foram seis gravações falado cinco então a gente pesquisou então é importante isso viu gente a gente escutou fez esse exercício de apreciação então é uma dica que eu deixo pra vocês aí nessa primeira aula nosso primeiro encontro que a gente teve aqui de vocês pesquisarem vou tirar alguma música hoje em dia tá tão fácil de pesquisar tem muitas informações aí na internet né e os discos também estão aí também pra quem quiser pesquisar tô aqui pra ajudar também vocês qualquer coisa só mandar uma mensagem aí no inbox que eu tô aqui pra ajudar vocês tá bom então esse foi nosso primeiro encontro fiquem atentos aí nas novidades da Escola de Choro de São Paulo nas redes sociais e vamos sim daqui a pouco a gente se encontra na próxima aula segunda aula do nível intermediário tá bom até mais gente muito obrigado